A altivez, essa ilusão de que se é mais do que os outros, esse mau hábito de olhar as coisas de cima para baixo, como se a própria imagem estivesse alguns centímetros ou metros acima do chão. A altivez é uma impressão tão frágil da realidade que parece quebrar a qualquer momento. É fraco aquele que se acomoda na sensação de ser melhor ou maior que os outros. O tempo é justo e mostra tudo. Não há melhor experiência do que sentir a terra a pés descalços e ter a real noção do nosso tamanho. O pequeno, o simples, o livre. Liberdade é também isso. Lembrar que tudo passa, inclusive o que eu penso de mim mesma. E ser liberto de mim mesma pode ser mais interessante do que outras libertações desejadas. Desiąm-se. Legenda Adriana Zanotto